Pois bem meus queridos, agora né, quer dizer agora há pouco né, acabou aí a Ubisoft Ford, então eu já posso postar o vídeo aqui Mas ô Gui, por que você não transmitiu a Ubisoft Ford? Porque eu tava ocupado, primeiro de tudo, eu tava ocupado Tá, que nos corre Segundo, foda-se Ubisoft Terceiro, o evento foi Pemba Como eu já esperava, depois eu vi por fora aí, e pouca coisa boa é o resto Pemba Como os outros eventos aí, né Tirando a Summer Game Fest, que boa parte das coisas que mostraram na Summer Game Fest é a live de abertura aí do evento É, foi massa Boa parte das coisas Mas do Ubisoft Ford mesmo, duas fucking horas Duas fucking horas A maioria de bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi-bi Ainda bem que ainda mostraram bastante coisa aí do Assassin's Creed Mirage Que realmente parece que vai ser uma volta às origens, né, que tava precisando, né Ó, há tempos Pra franquia O tal do Star Wars Outlaws que parece estar bem interessante Só que o resto O jogo do Avatar Que foda-se Não é minha praia Apesar de que parece estar bem lindo Mas não é minha praia Não é minha praia O tipo de jogo que eles vão abordar O estilo para esse novo jogo do Avatar Mas enfim Agora que acabou o Bsoft Ford Vamos para o vlog aqui de hoje Antes Inclusive da transmissão Aqui da Capcom Showcase Que vai começar bem antes Aqui a partir das 5h30 Inclusive depois daqui do vlog Vocês vão ser redirecionados para lá Para a transmissão Com convidados possivelmente E com a jogatina ainda antes Da Showcase Do um pouco de Street Fighter No Fightcade O Fightcade da Discord E Bom Daí por isso que depois até Já para deixar avisado Que Depois eu vou para a Hora Play Connection Depois Da Capcom Showcase Que vai começar no mesmo horário 7h da noite Aí depois Da Capcom Showcase Vou estar na Hora Play Connection Inclusive Da Capcom Showcase Da transmissão Que vocês vão ser redirecionados Para o Hora Play Connection Lá no canal de Jorjeta Jorjeta Hora Play E aí depois do Hora Play Connection Vai ter Mais Street Fighter 6 Aqui Mais jogatina Aqui em Sunnet Street Fighter 6 Continuando aqui O modo arcade Que está acessou Street Fighter 6 Está foda Mas antes de tudo isso Vamos falar Dessa Dessa buzenga toda Mais uma Para cima da Activision Blizzard Não basta a nojerada Toda Mais essa Que eu comentei No último Papo Geek Inclusive Tudo que está rolando Todo esse backlash Justo Por conta Do que a Activision Blizzard Fez Para cima do Nick Merckx O cara da direita Uma atitude Covarde Hipócrita Mas muito Da hipócrita Tudo por causa De um simples Comentário dele Do cara Tudo por causa De uma simples frase Mas para a Activision Blizzard Uhuuu Não Não Há muita gente No cenário Do Call of Duty Que é gigante Muita gente Já bem conhecida Em defesa Do Nick Merckx Inclusive o cara Da esquerda É por isso Que ele está aí A imagem dele Por isso Que ele vai estar Na tampa também O Tim Detetman Cara também Bastante conhecido Os dois amigos De longa data O Tim Em defesa Do amigo Do Nick Tomou uma atitude Assim Mais do que nobre Tomou uma atitude Foda Que eu vou comentar Com vocês Neste vlog De hoje E repercutir Todo esse Backlash Para cima De Call of Duty As vésperas Da nova season Do Azone Ei Activision Blizzard Mas que está merecendo Está merecendo Mais essa aí Claro Depois da vinheta O Activision Blizzard Bem feito Viu Bem feito Bem feito É isso mesmo A Activision Blizzard É bem feito 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 Vocês aí Da Activision Blizzard Bando de vagabundos Principalmente Esse CEO Desgraçado Do Bob Kotick Que sabia De toda a nojeira Que estava rolando Ainda está rolando Lá Quarto do Cosme E os cacete Toda essa nojeirada Que esse filho Da puta sabia Né E ainda está lá Como CEO Ainda dizem Em entrevista Recente Que ai Tudo isso aí É inversão De coisa De gente mal intencionada Seu filho Da puta Nojeto Vocês São um bando De medíocres Medíocre 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 E é isso Que vocês merecem É isso aqui Bem assim Bem assim Aqui Enfim Enfim Aqui Seus merdas É isso Que vocês merecem Estar aí No buraco Que estão Já há anos Principalmente Do lado Da Blizzard Né Por conta De tanta Merda Estão fazendo E do lado Da Activision Também Agora até Para cima De Crash Bandicoot Ai Fazer Presepada Com Crash Bandicoot Também Bando De desgraçados É o que vocês merecem É isso aqui E o caos O caos O caos O caos É isso Que vocês merecem É isso Que vocês merecem Vai Regula a porra Do volume Da música Aqui Cacete Isso É isso Que vocês merecem Ative o Blizzard Está aí No buraco Que estão E que cada vez Mais Vocês estão Se afundando Cada vez Mais Vocês estão Querendo É ficar Do lado De gentalha De pessoas Aí De Bando De ZBD Que não está Nem aí Para videogames Que não está Nem aí Bando De Bela Sacos Ai Por conta Disso O Backlash Mais um Para cima De seis E merecido Claro Mais uma vez Merecido Porque Vou recapitular Aqui Como tudo Começou Está certo Vamos lá Aqui No twitter Do Nick Monks Aqui Inclusive Tem a Face Para quem é Ligado Em Call of Duty A gente já sabe Face Grupo Gigante Bastante conhecido Que o Nick É o co-criador Da bagaça Toda Ele é o co-criador Da Face E claro O cara Fortíssimo No cenário De COD De CS Go E pô O cara Só falou O seguinte Aqui no twitter Eles devem Deixar as crianças Pequenas Sozinhas Deixar as crianças Em par Essa é a verdadeira Questão Por que Que o Nick Monks Falou isso Porque Tivemos Isso aqui Tá Que Um outro Cara aí Forte O Puckett Também Bastante forte No cenário Ele Falou Que Isso aí Aconteceu Há quatro Quarteirões De onde Tava tendo A liga Que ele Tava organizando De overwatch Overwatch Também Que tá Outra Pemba Viu Inventando Um monte Persepata Tipo A fará Gostar Romântica De forma Romântica Da Mercy Sendo que Elas Tiveram Sempre Uma Uma relação Digamos Mais Materna Até eu diria Mais Maternal Uma com a Outra Né Nesse Sentido Aí Tipo Né Forçada Famosa Forçada De barra Né Famosa Forçada De barra Ota Que pariu Véi E sei Qual Outras Merda Né Que tão Fazendo Overwatch Aí Principalmente Nesse No mesmo Jogo Dois Não Dá pra chamar De overwatch Dois Não E Pois é Tá acontecendo Isso aí Que vocês estão Vendo no vídeo Que que é isso Que confusão Toda é essa Isso aí Em Glendale Na Califórnia Onde Pais Milhares De famílias Foram protestar Em frente a uma escola Lá em Glendale Que a escola Tava querendo Colocar Aquelas Coisas Né Se sabe Né Questão aí De opção sexual De sexualidade Só que Dá a abordar Daquele jeito Né Daquele jeito Que a galerinha Xarope Quer Né Isso eu até mostrei Num Papo Geek Num Último Papo Geek Uma bandalheira Sem tamanho Lá Um stand De De coisa De bottles Lá Aquelas coisas Até com Imagens aí Dos personagens Da Disney Tipo o Tarzan Acorrentado Com Tipo Como se fosse O sadomasoquismo Essas paradas Aí Cara Abjetas Abjetas Mostrando isso Aí Pra crianças Pra crianças Eu não tô zoando Tá no meu último Papo Geek Isso É claro Que eu mostrei Rápido aqui Porque Youtube Você já sabe Né Vem com um monte De bandalheira Aqui nessa Plataforma Daí o Youtube Hã Inclusive Porra Cara Aí Por conta Disso aí Milhares De famílias Foram Protestar Foram Protestar Ali Com razão Tá Porque Isso não Cabe A criança Esse tipo De coisa Não cabe Pra criança Criança É o que Como eu sempre Falo Criança É pra brincar Pra aprender Pra estudar Pra se divertir É pra isso Tá Criança É pra essas quatro coisas Tá certo Na vida Questão aí De sexualidade Opção sexual Não é Pra agora Não é Não é Ali Pra Pra criança É só Quando ela Já estiver Madura Já Amadurecendo Ali Principalmente Durante Ali A adolescência Ali Pros 15 14 Anos É pra aí Que daí Pode ser abordado Esse tipo De assunto Esse tipo De coisa Mas não Essa galera Nojenta Nojenta Quer ficar Empurrando Essas coisas Aí Pra Pra Criança Mano Aí O Nicky Merckx Recém Pai Ele se tornou Pai Recentemente Ele foi E falou Isso Simplesmente Isso Simplesmente Isso Deixar As crianças Em paz Aí A porra Da Activision Blizzard Encarou Isso Como se Fosse Algo Preconceituoso E não Sei o que Até Tá aqui Isso aí Foi a resposta Do Nicky Merckx Já vou Mostrar Já Porque Um outro Cara Aqui Ele Notou Que A bundle Do Nicky Merckx Aqui A da Direita No Modern Warfare 2 No remake Do MW2 E no Code Warzone Ela foi removida Ela não Tava mais lá No No jogo Aí Os putos Da Activision Blizzard Por meio Da conta Oficial Do Code Inclusive Eu vou Mostrar Que o Backlash Só Tá aumentando Pra eles Tá E é Bem feito Ele falou Eles falaram Aqui Devido A eventos Recentes De uma frase Do Nicky Removemos O pacote Nicky Merckx Operator Da loja Do MW2 E do Arzone Estamos Focados Em celebrar O orgulho Bando de hipócritas Celebrar o que Se só coloca Bandeirinha Coisinha Só pra ficar Se fazendo Bando de hipócritas Só pela Porra do Pink Money Seus merdas Hipócritas Do caralho Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Pros gays Não tô nem aí Que nem Esses grupinhos Esse porra de Glaade E tal Esses grupinhos aí Essa cabada aí Da agendinha Que não tô nem aí Ficam se fazendo Bando de hipócritas E daí Essa galera Desse Desse Bando aí Que quer Ficar Dessas Forçada aí Pra cima Das crianças Pô Tanto que Os próprios Gays Grande parte Eles Falam isso Tem essa opinião Do Nick Essa minha opinião Que esse tipo De coisa Não é pra abordar Pra crianças Cara Não é Pra comentar Com crianças Mas não É esse tipo De gente Nojenta Aí Des grupinho E tal De gladio Os cacete Que a Activision Blizzard Dá atenção Né Atenção Pros fãs Atenção Pros gamers É Foda-se Foda-se Tanto que Um cara Que Pô Divulga Pra caralho Call of Duty O cara Que é forte No cenário Foda-se Também Ele não pode Dar a sua opinião Então nós vamos Remover O pacote Dele Lá O bundle Dele De operator Lá Bando De Vagabundos E é claro Que isso resultou Em quem? Backlash Em reações Da galera E o próprio Nick Já respondeu Aqui Eu mostrei Também No papo O que é a resposta Dele É que Amigos São criados Em tempos bons Mas famílias São construídas Nas adversidades Eu agradeço A todos vocês Que me apoiam Que entenderam A minha posição Como um pai Recente E reconheçam O amor Que reconheceram O amor Que eu tenho Por todos Não há ódio Nesse coração Inclusive O Nick Marks Ele não pediu Desculpa não Ele não voltou Atrás Com a opinião Dele Não Ele foi Bem claro Que a opinião Dele Não foi Para Não foi Algo A ser Ofensivo Nada Cara Foi só Ele falando O que Muitos Aqui Já falam Cara Que até Como eu disse Grande parte Das pessoas Que são Gays Que eu conheço Que muitos De vocês Devem conhecer Também Que estão Me assistindo Até você Que é gay Que está Me assistindo Aqui Que tem Que é convicto De que Esse tipo De coisa Opção sexual Sexualidade Não é Para abordar Com crianças É só Quando elas Já estiverem Já mais maduras Lá para os 14 15 Anos Pô Simples E é por isso Aí Tá Que o Nick Menos Falou E que Muitos Muitos Milhares Estão falando Deixem Nossas Crianças Em paz Bando De vagabundos Dessa Galerinha Dessa Bolha Vagabundos Tá E não Apenas O Nick Cara Muita gente Aí Forte Streamers Criadores De conteúdo Aí De peso Lá da gringa Estão se manifestando Tá Como O Dr. Disrespect Tá Que ele Foi em live Eu comentei Também no Papo Geek Acho que foi na live Dele de sexta Ou quinta-feira Se eu não me engano Ele Desinstalou O Call of Duty MW2 Com o Azone Porque veio Juntos Ele Desinstalou Ao vivo Ele tinha Tweetado Também A atitude Patética Deles E ele Falou Ainda Que A Ativision Blizzard Deve Perdão Pro Nick E que Se eles Não colocarem A skin Deles De volta Ele não Vai mais Jogar O COD E se eles Colocarem De volta Ainda O Dr. Disrespect Falou Que ele Vai ainda Pensar Se ele Vai voltar A jogar Mas parece Que Activision Blizzard Não Está Disposta A Pedir Perdão Ou Pedir Desculpas Pro Nick Murks Não Viu Ainda Mais Que A conta Oficial Da Activision Activision Blizzard Activision Da Inter Blizzard As duas São duas Merdas De qualquer Jeito Eles Voltaram Aqui Aquele Negócio Cefazol O Picman Para Ficar Se Fazendo Ah Vou Celebrar O Orgulho Papapá Do Se O Que Ainda Eles Botam Lá Não Se Você Tem Algo Para Compartilhar Compartilhe Com A Gente Mas Como É Que Vão Compartilhar Se Eles Foram E Desativaram Os Comentários Eles Desativaram Os Comentários Vem Mano Puta Que Pariu Activision Blizzard Cara Vocês São Patéticos Vocês São Patéticos Mano Aí Pô Vocês Acham Que Activision Blizzard Vai Pedir Perdão Para o Nick Não Não Vai Não Tanto Que Em defesa De um Amigo De Loga Data Outro Cara Forte No Cenário Bem Conhecido Se Manifestou O Da Esquerda Que Também Tem Um Bundle De Operator No Code Warzone No MW2 Que É o Team Detetman Ele Foi Lá Botou A Cara Tapa E Se Manifestou Inclusive Fez Isso Aí Pra Minha Atitude Assim Foda Vé Team Detetman Pede A Activision Que Retire A Sua Skin De Kalf Dure A Matéria Também Da Eurogame Inclusive Já o Rodapé Atualizando Que a Skin Foi Removida Ao invés De eles Enxergarem Ver toda A merda Que tá rolando Pra cima Deles Ainda mais Merda Pra cima Deles Ver Ali Refletir Colocar A skin Do Nick Murch De volta Nesse Processo Não Eles Foram Remover Também A skin Do Team Detetman Remover Ah não Quer remover Então Foda-se Vamos Remover Então Meu Dio Do Céu Cara Ao invés Da Activision Blizzard Se Tocar Não Eles Querem Realmente Não Sei se Eles Fazem De Propósito Não É Possível Aqui O Tweet Do Team Detetman Nick Marks É Meu Amigo Há Anos Nós Reunimos Nossos Operadores De Code E Parece Muito Errado Eu Ter O Meu E Ele Não Ter Mais O Dele E Por Isso Em Apoio Ao Meu Amigo Por Favor É Calfdude Inclusive Ali Desmarcaram Ali A Cota Calfdude Por Favor Remova A Minha Bundle Pois é O Tinder Tag Foi Lá Do A Caratap Ó Já Que A Bundle Do Meu Amigo De Longa Data Não Tá Mais Aí Porque Vocês Foram Filhos Da Puta Com Ele Então Removam A Minha Também Removam Cara Não Portinho Congratulation Man Congratulation Man O Cara Tomou Uma Atitude Mais Do Que Nobre Pelo Amigo Inclusive O Próprio Nick Marks Aqui Já Respondeu Ali Isso A Isso Isso A A Já Muita Gente Ali Apoiando O Tim Apoiando A Atitude Do Tim Ao Em Vés Da Activision Se Tocar Não Tá Foda-se Vamos Remover É Por Isso Que O Backlash Pra Cima Dessa Cambada De Vagabundo Tá Grande Eu Tô Aqui Na Conta Do Call of Duty Agora Tá E Vamos Pro Os Twists Mais Receites Deles Tá Isso Aqui Foi Uma Hora Atrás Inclusive Eles Postaram Uma Hora Atrás Postando Inclusive Um Novo Bundle De Operator Tá E Pois É Tem Aqui Quase Mil Curtidas Mas Vamos Ver O Número De Respostas Agora Olha Mil E Quase Dois Mil Respostas Olha O Ratio Rapaz Olha O Ratio Puta Que Pario Cara E Não Para De Viver Respostas Hein Ah Isso Aqui Isso Aqui É Quem Tá Ligado Pink Floyd The Wall E O Nerd Rock Posto Aí Leave Those Kids Alone Leave Children Alone A Kid They Cobra Vários Aqui Leave Children Alone Leave Little Children Alone Caraca Veio Olha O Backlash Tá Gigantesco Aqui O cara Mostrando Aqui Desinstalando Modern Warfare 2 Tá Muita Gente Muita Gente Velho Muita Gente Aqui Mostrando Aqui O seu Descontentamento Tá O Backlash Pra cima Da Activision Blizzard É Muita Gente E Muitos Conhecidos Aí Lá Da Gringa Aqui Mais Um Mais Um Com Racial Mais Um Com Racial Caraca Veio Seis Mil Respostas Cacetada Mano Cê É Louco É Activision Blizzard Ei Meu Deus Do Céu Hein Tá Aí É Bem Feito Pra Vocês Seus Bostas É Bem Feito Pra Vocês Esse Backlash Todo Que Tá Rolando Viu Isso É Bem Feito Cara Aqui Ó Já Tá Curation Também Já Tá Curation Cês Tem Que Se Fuder Mesmo Microsoft Tem Que Se Fuder Viu E Ainda Microsoft Querendo Comprar Ei Microsoft Meu Amor De Deus Não Vai Não Cara Ainda Mais Essa Novela Chata Que Já Tá Se Vai Comprar Ou Não Vai Se Vai Comprar Ou Não Vai Tá Com Foda Microsoft Não Comprar Não Se Se Bem Que A Porra Da Microsoft Aí O Xbox Vai E Ai Nós Estamos Trabalhando Com Glade Agora Os Nossos Estúdios Parceiros É Mais Cefazone Mais Coisa De Ficar Se Fazendo Mais Para Pink Money Né Que Não A Gente Se Importa E Não Sei O Que Mando De Vagabundos Também Aí Microsoft E Puta Que Pariu Aí Pessoas Que Se Dizem Fãs De Xbox Ao Invés De Se Manifestar Sim Vocês Sabem Bem De Que Que Eu Estou Falando Inclusive Esse Cidadão Até Me Bloqueou No Twitter Né Eu Mostrei Aqui Já No Último Papo Geek Já Em Outras Lives E Para mim Maravilhoso Maravilhoso Covarde Do Caralho Ao invés Desse Outros Que Se Dizem Fãs De Xbox Porque Uma Galera Que Realmente Preferem A Plataforma Xbox Mas Que Já Se Manifestaram Em Relação A Isso Aqui Realmente Se Manifestaram Colocaram Colocaram A boca Do Trombone Falaram Mesmo Cadê Aqueles Que se Dizem Fãs De Xbox Pra Se Manifestar Quanto Isso Aqui Cadê Ainda Ainda Essa Naba Querem Ser Parceiros Na ZB Diz Microsoft Activision Blizzard Puta Que Pariu Cara Por isso Quero ver Ó Você Aí Que é Fã De Microsoft Que é Fã Do Xbox Cara Ó Uma sugestão Pressionem Aí Pra Essa Copra Não Rolar Não Tá Pra Essa Merda Dessa Tal Copra Da Activision Blizzard Não Rolar Não Viu Torçam Pra Que Não Aconteça E Pressionem Porque Empresa Merda Como Activision Blizzard Tem Que Se Fuder Tem Que Se Fuder E Tomara Que O Backlash Continue Tá Até Pra Galera Aqui Do Brasil Ó Galera Aqui Do Call of Duty Aqui No Brasil Vão Lá Tá Sugiro Também Que Cês Desinstalem Aí O Code De Vocês Como Forma De Protesto Pra Mais Essa Atitude Lamentável Nojenta Aí Da Activision Blizzard Tá Porque É Isso Aí Empresa Que Não Tá Nem Aí Pros Games Não Tá Nem Aí Pros Fãs Merece É Se Lascar Merece É Isso Aqui Ó Ó Aqui Activision Blizzard Ó Aqui Pra Cês Desgraçados Seus Bostas Hã Cês Merecem Realmente Estar Aí No Buraco Cês Tão Cada Vez Mais Indo Fundo Cês Merecem Então Gente Depois Deixem a opinião De vocês Nos comentários Tá Sobre Isso Aí Mais Bandalheira Aí Activision Blizzard Tá E todo O meu Apoio Claro Todo O meu Apoio Eu tenho A todos Vocês Aí Ao Nick Merckx Ao Tim A toda Galera Que tá Se manifestando E com razão Tá Todo Todo O nosso Apoio Aqui A vocês Viu E mais Uma vez Tá Depois Daqui Capcom Showcase Jogatina Aqui De Fight Cage Depois Hora Play Connection Depois Jogatina Street Fighter 6 Aqui Live de Jogatina Street Fighter 6 Hã E Lembrando Vocês São Fodas E quem Não é Inscrito Nesse Canal Se inscreva Vídeos E lives Todos Os dias Torne-se Um Membro Desse Canal Você Que Quer Ter Benefícios Inclusive Participar Das lives Exclusivas Pros membros Que vão Começar Essa Semana Tá Fiquem Ligados Aí Aos Membros Insano Do canal Lá Na aba Comunidade Vocês Vão Ser Informados O dia Certinho Que vai Rolar A Primeira Live Exclusiva Pros Membros Aqui Tá Bom E Apoie Pelo Pix Aqui Chave Pix Link Do Live Pix Pelo Super Chat Pelo Valeu Nos comentários Se puder Deixe O seu Valeu Nos comentários Uma cotinha Dinheiro E o teu Comentário Vai ficar Em destaque Inclusive Pra quem Apoia Aqui Seu nome Vai ser Colocado Aqui Neste Mural Maravilhoso Mural Aqui Na galera E Também Tem a Nossa Campanha No Padrim Link Tá Na Descrição E Também O Canal Na Twitch Também Na Descrição Link Tá Certo Então é Isso aí Gente Forte Abraço Um Beijo Fiquem Com Deus Se Cuidem E Até Mais Com a Transmissão Da Capcom Showcase É o Caos Activision Blizzard É o Caos É o Caos É o Caos Caos Ha 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 Caos MEDUK!